Sabe aquelas noites que o sono não vem E o pensamento vai atrás de quem Também não dorme lembrando de mim Você bem sabe que o que sabemos só quem sabe é Deus Seus olhos roubam o sono dos meus E as nossas noites estão sendo assim Nos viciamos no WhatsApp trocando mensagens Pelo direct trocamos imagens No Instagram de segundo em segundo Nos arriscamos pra viver essa paixão proibida Sinta online com você na vida E cofre online pro resto do mundo Pense numa sinuca de pico pra nós Um sacrifício pra ficar a sós Quanto mais longe mais perto a saudade Nosso desejo deixa no ar um clima de romance Quando algum dia houver tempo e chance A gente morre não mata a vontade Nos viciamos no WhatsApp trocando mensagens Pelo direct trocamos imagens No Instagram de segundo em segundo Nos arriscamos pra viver essa paixão proibida Sinta online com você na vida E cofre online pro resto do mundo Nos arriscamos pra viver essa paixão proibida Sinta online com você na vida E cofre online com você na vida É o programa Encontro com a Poesia ao Vivo Aqui pelo ACTV Isso é pra todo mundo Exatamente, vamos dar um abraço aqui pro nosso amigo Zé Moraes Professor Zé Moraes, lá no sítio de Caixara Lá na Caixara, não é isso? Exato Abraço pra aquela turma Fazenda Mata, assentamento Mata, né? Exatamente Pessoal aí bom, naquela região do Pio X, do Sítio Olidago Branco Uma boa, maravilhosa Lanchonete, sorveteria, maranata e transbras Porque uma viagem segura é uma viagem de barriga cheia